E no nacional, beca, diploma, fotos e mais fotos. Olhando assim, parece mais uma formatura da Universidade Federal do Paraná. Mas essa turminha aqui já se formou faz um tempinho. Um tempinho não, exatos 40 anos. Em 1978, este mesmo grupo subia ao palco para receber o tão almejado diploma de medicina da UFPR. Hoje, agora como experientes profissionais, eles voltam ao auditório da Universidade para receberem uma homenagem do reitor Marcelo Ricardo Fonseca, da vice-reitora Graciela Bolzon e do vice-diretor do setor de Ciências da Saúde, Edson Luiz Tesouro. E essa formalidade toda não intimidou familiares, não. Teve até faixa com brincadeiras. Eu não imaginava. Isso aí foi uma surpresa grande. Essa ligação grande, eles fazem esse tipo de brincadeira. É muito bom ouvir isso. Nós combinamos em casa com os filhos, que a gente ia trazer uma faixa que ele fala para os filhos, não fez mais que a obrigação. Então nós fizemos o mesmo para ele hoje, porque ele sentiu um pouquinho. Apesar de serem os homenageados nesse jubileu de rubi, a turma de 78 não poupou palavras para agradecer a própria UFPR. Nós devemos, todos nós que estamos aqui hoje, muito à Universidade Federal. Primeiro pela gratuidade do curso. Segundo pelos ensinamentos que proporcionaram e que puderam nos tornar os profissionais que hoje nós somos. É uma gratidão sem fim. Entre os ex-alunos homenageados nesse jubileu de rubi, o ex-vice-reitor da UFPR. Foram as comissões presididas pelo professor Molinari que implantaram a celebração do jubileu. Agora é uma sensação mais especial ainda poder vivenciar um momento do outro lado do balcão. Tendo participado com o grupo que, vamos dizer, desenhou as comemorações do centenário e uma das estratégias importantes era trazer as pessoas de volta para a sua alma mater. Aos 50, aos 40, aos 25, não só para valorizar, mas para mostrar para os mais jovens que às vezes não valorizam a nossa Universidade, como importante é uma instituição como a nossa na vida das pessoas. E olhando esse auditório cheio, com representantes de diversas gerações da família dos homenageados, fica uma certeza. A Universidade, quando toca a vida das pessoas, transforma, seja na sociedade ou no indivíduo.